Música Há alguns meses atrás, uma pessoa estava fazendo entrevista sobre gnomos e duendes E a pergunta foi se eu tinha visto já E eu disse que sim E todas as pessoas riram e fizeram muita brincadeira em cima disso e tudo mais E da chacota verdadeira das pessoas, ela falou Então vamos tirar proveito disso, vamos fazer um filme onde as pessoas possam usar a imaginação delas Ou dar mais asa ao que elas acreditam, a imaginação, enfim Aí surgiu a ideia de fazer Duendes, o filme, entendeu? Mas eu acho que acima de tudo, não é uma lenda, é uma crença Pode me chamar de louca, mas eu já vejo como uma crença Música Eu queria fazer um filme pra criança Não, vamos fazer primeiro Requebra, Infanto e Juvenil, pra família toda, vai ser legal Aí eu falei, tudo bem, eu faço Requebra, mas o próximo vai ser infantil Ah, e aí veio o Popstar, não O Popstar é legal porque é uma coisa atual que tudo se fala Não, depois a gente faz o infantil Então surgiu depois o Popstar, eu falei, agora eu não faço filme mais nenhum A não ser que seja pra criança O último filme que eu fiz, eu fiz pensando nesse O último eu fiz pensando nesse Eles me prometeram que assim que eu fizesse o Requebra e fizesse o Popstar Eu teria o filme que eu queria, que era esse Eu gostaria, olha, tem Angélica nesse filme É uma pena, eu gostaria que vocês colocassem a minha indignação de eu não ter Eliane nesse filme A pessoa que eu queria muito nesse filme que não pôde porque a televisão não deixou Foi a Eliane, dos dedinhos Posso atravessar o céu Numa nuvem prata Você bolou e quis fazer, mas deve essa cena do balanço Não, é porque como ela é minha melhor amiga no filme, faltavam algumas coisas Até o Paulo disse assim, junto com o Tônio, eles estavam comentando que faltava uma relação minha com ela, né E a Sasha, o dia que veio me visitar, no set, eu tinha um balanço, eu comecei a brincar com ela E o Paulo veio e falou assim, eu queria tanto que você fizesse aquela cena que você fez com a sua filha, com a Debbie Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer, vamos montar, porque realmente está faltando na hora que eu penso nela Que eu acho que ela está precisando de mim, estava faltando eu ter uma ligação, por quê, entendeu A gente fez na nossa realidade, com efeitos nossos, enfim, com a nossa possibilidade de fazer um filme bem feito E eu tenho certeza, eu tenho certeza que daqui em diante a gente vai começar a fazer cada vez melhor É o que a gente quer Doente Doente Vem da floresta, do centro, da mata, do ventre, da rosa, do verso cantado Do vento, nas folhas, do mundo, das flores, do colo, do baby, do planeta mar